Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Lista 10, motos com mais de mil cilindradas pra você comprar agora. E cara, se inscreva no canal, já desce o dedo no like, porque é o seguinte, vocês vão ficar perplectos. Sim, igual o Away de Petrópolis, é perplectos. Vocês vão ficar perplectos com os preços dessas motos que eu selecionei aqui. Então se você não quer perder, agora se inscreve aqui no canal, já dá o like pra fortalecer, ativa o sininho pra receber as notificações. Às 3 horas da tarde aqui, temos top 5 também, todos os dias. Os Listas 10 são somente aos finais de semana, às 9 horas da noite, beleza? Bom, primeiro lugar aqui, eu coloquei uma moto que ela é o sonho de consumo, assim, qualquer pessoa que é apaixonada por moto, por velocidade, por motor, mano, pela história brasileira, com certeza é fã da Ducati Superbike 1199 Panigale Sena. Ducati Panigale Sena, mais fácil falar isso. O nome aqui é enorme no Webmotors, 280 mil reais, velho. Essas motos aqui tem gente pedindo 350, 380, eu acho que o preço tá fora. Esse preço aqui pra mim já tá mais próximo da realidade, ainda acho caro, pra ser bem sincero. Mas, cara, é uma moto que tem o nome do Sena, ela tem o seu valor. Realmente é uma moto, assim, colecionável, né? Não tem como dizer que não. Você pode ter essa moto aqui guardada e na sala da sua casa, e você também pode rodar com ela. Eu teria pra rodar, tá? Não seria só guardado. Mas o cara que gosta, aquele Zé Filizinho, que gosta de guardar e não dar quilometragem na moto, e depois vender pra alguém que vai usar, ótimo. Tem tudo do bom e do melhor, essa Ducati. O design dela é lindo, maravilhoso, não tenho o que falar. Espetacular a moto, 280 mil reais, velho. Não pagaria, tá? Já vou deixar bem claro, infelizmente. Mas o preço tá aí, então... Segundo lugar aqui agora, BMW R1250RT 2020. Zero quilômetro, teoricamente, tá dizendo que essa moto é aqui. Ou seja, ela já tá aqui no Brasil há um tempo e não vendeu. Tá pedindo 205 mil reais. Cara, às vezes eu tenho a impressão que essas motos aqui vão morrer na mão da pessoa zero quilômetro e não vai vender. Os caras parece que preferem não baixar o preço do que vender a moto. Essa moto, ela me lembra uma lista que eu já fiz aqui, que são motos esquecidas ou que talvez você não conheça. Se você quiser aproveitar pra ver essa lista que eu tô falando aqui pra vocês, clica aqui em cima, dá uma olhada, assiste agora, você vai ver umas motos aqui mais ou menos nesse estilo. É uma moto que, cara, de verdade, eu não sei se eu já vi uma moto dessa aqui na rua. R1250RT. Baita moto pra quem gosta de viajar, né? É uma moto mais touring. Então, pra você que gosta de, meu, viagens longas aqui, isso aqui deve ser um tesão, um eixo cardã. Já vem com os bagageiros laterais, ou seja, dá pra levar alguma coisa pra viajar, né? Roupa e tudo mais, passar uns dias fora. Tenho vontade de fazer uma trip dessa. Logo mais, vou pegar alguma moto com alguma montadora que tem bagageiro, todas essas paradas, e vou fazer uma trip muito louca de moto, que é uma coisa que eu nunca fiz nesse sentido, tá? Então, é uma moto aqui, 1250 cilindradas, linda, maravilhosa. Não tenho mais muitas informações pra passar, porque realmente eu nunca andei nessa moto, mal vi ela na rua. Terceiro lugar agora, pra mim, uma da moto que tá muito, muito, muito fora de preço. Cara, Honda CBR 1000RR Fireblade. Cara, 900 quilômetros nessa moto aqui, 2021, seis marchas, mil cilindradas, 200 mil reais, velho. A galera tá pedindo lá em cima. Tudo bem que essa moto já vem com o escapamento Akrapovic, blá blá blá, isso, aquilo. É uma super moto, mas cara, eu acho que 200 mil reais, tá ficando muito puxado o preço dessas motos aqui. É uma moto que era pra custar 150 pau no máximo, custando caro, né? Mas é linda, é maravilhosa, tenho vontade ainda de ter uma carenada Honda aqui, com certeza um dia terei. Ó, a placa dessa daqui é CBR, hein? Então, assim, uma moto bem legal, acho que 200 mil tá fora, não pagaria nem se eu tivesse, né? Você fala assim, você não pagaria porque você não tem, eu não tenho e se eu tivesse eu também não pagaria. Em quarto lugar aqui agora, uma moto que é um monstro, enorme, gigantesca, Honda GL 1800 Gold Wing, tá? É uma moto também, 1800 cilindradas, sim. Irada, baita moto, assim, pro cara que, mano, curte uma tripe, eu saí ouvindo música. Mano, deve ser um tesão. Na cidade, isso aqui tem que parar na vaga de carro, porque é de tão grande que a moto é. Eu já vi essa daqui, o meu amigo Foster, tava com uma da Honda, né? Da montadora, fazendo matéria pra eles, eu vi essa moto pessoalmente, ela é muito bonita, cara. Ela é linda, ela é maravilhosa, certo? É uma moto que eu quero pegar também com a Honda pra testar, tá? Achei muito legal, mas é que negócio, é pra viajar. Não é uma moto pro cara que quer uma moto na cidade, não é moto pra ficar acelerando igual um louco, embora essa moto deve andar super bem, mas ela deve ter limite de velocidade, deve ter algumas coisinhas a mais. Vou testar aqui no canal, então dá aquela moral com o like, se inscreve, não sei o que, pra eu poder começar a pegar essas motos com as montadoras e fazer vídeo aqui pra vocês, beleza? Igual eu já fiz aqui alguns, depois no final eu vou te chamar pra você ver um aqui do canal. R$ 200 mil reais, caro, mas isso aqui é um... O que tem de tecnologia, acabamento, pelo menos justifica o preço. Em quinto lugar aqui agora, Harley Davidson CVO Limited, tá? Essa daqui, ela deve ter um motor, o Milwaukee 114 aqui, né? 1.900 cilindradas, R$ 194.990, R$ 195 mil reais. E CVO é igual quando você vê uma BMW Série M ou uma Mercedes AMG, tá? A CVO é uma... Esse daqui é 117 o motor, desculpa, eu falei 114, 117, tava falando besteira. É uma moto de uma divisão esportiva da Harley ou customizada, né? Ela geralmente, ela tem um pouco dos dois mundos, né? Ela vem com uma esportividade a mais e ela é customizada, são versões muito exclusivas. O preço aí é meio que esse, essas motos já são caras, então se essa daqui é uma CVO, com certeza ela tem seu valor, custa mais caro. Muito bonita a moto pra quem gosta desse estilo de moto, né? Pra viajar, né? Moto custom. Então, olha, olhando aqui as fotos é legal pra caramba, meu, parece ter uma TV ali no lugar do painel. Pelo menos é uma Harley que tem alguma coisa de eletrônica, né? Assim que você, pelo menos, embarcada assim pra você ver, né? Tem rádio, né? Dá pra você ir ouvindo sua música. Já vi também essa moto, já vi uma moto, não uma CVO, mas uma dessa com o som ligado. E, cara, realmente dá pra você andar ouvindo o som da moto, é muito louco, né? E geralmente é onde o Garupa também costuma dormir, nesse tipo de moto, né? Se você olhar aqui, ó. Mano, a moto é enorme, velho. Olha isso, olha, tem aquecimento dos bancos, tá? Aqui, ó. Se você olhar essa moto aqui, o Garupa, ele encosta aqui e ele dorme, velho. Isso aqui é uma poltrona, mano. Muito louco. Em sexto lugar aqui agora, Ducati Panigale V4S. Um sonho, mano. Achar essa moto linda. Meu amigo Mamute, da 2MT, tá andando de Panigale agora, no Superbike lá. Essa moto aqui, ela tem mais de 1.100 cilindradas aqui. Cara, o rojão de moto, muita tecnologia. É uma moto que já vem com uma preparação muito próxima de preparação de pista, mas que você pode usar na rua, tá? Ela tem muita eletrônica, você consegue customizar muito essa moto, sem ter que ficar inventando muita moda. E tem gente ainda que lhe dá uma maldade e faz um remap. Ela tem essas abas aqui pra mantela no chão, suspensão Hollins, freios Brembo, amortecedores com regulagem eletrônica. Assim, surreal. E o design dessa moto, pode falar o que quiser, é linda, maravilhoso. Você pode não ser um Ducatista, não gostar de Ducati, mas essa moto, ela é linda. Não tem, é indiscutível. Em sexto lugar aqui agora, desculpa, em sétimo lugar agora, BMW S1000RRM. Então, essa daqui é uma BMW S1000M, tá? Que ela vem com um kit a mais de performance e um grafismo diferente aqui, ela é como se fosse uma série M, que a gente conhece nos carros. Mano, baita moto. Assim, é a moto, é uma das motos do momento, não tenho o que falar. Acho muito bonita. Por ninguém me parece, eu ainda acho a Panigale, por exemplo, mais bonita, mas essa moto aqui, ela é um rojão, né? Fui outro dia na casa do Cafô, ele tem uma dessa, que inclusive pegou fogo na estrada outro dia. Mas a dele deve ser pulsada, com certeza aconteceu alguma coisa ali, teve algum probleminha. Não é uma moto que a galera fala que dá muito problema. Ela custa 136 mil versus os 162 da Ducati. Então, ela tem um preço um pouquinho mais em dia, tá? Em oitavo lugar aqui agora, nós vamos ter a Ducati Street Fighter V4S. Mano, a Naked mais forte, na minha opinião, hoje, no momento, tá? Não vejo nenhuma Naked que atinja a performance dessa moto aqui. Essa moto, ela tem mais de um cavalo por quilo, velho. Ela é surreal, mano, de peso seco, obviamente, tá? Mas, mano, essa moto, ela é linda. Ela é muito, muito, muito forte. É uma moto que não é capada, certo? Ela é muito próxima, realmente, de uma Panigale, né? A Panigale, a V4S, ela tem a vantagem da carenagem e tudo mais. Ela tem uma tecnologia diferente, o motor não é 100% igual. Mas, cara, que tesão de moto. Essa seria a Naked hoje, que se eu pudesse rasgar dinheiro e comprar, eu teria, com certeza. A Street Fighter V4S. Fui no lançamento dessa moto lá na Ducati. Mano, surreal, surreal. E vou falar, não tá caro, tá caro, porque o preço de todas as motos estão caras. Tá, ponto, acabou. Vendo esse cenário de mercado atual, essa moto, ela tá com um preço espetacular pela performance que ela entrega, tá? Então, assim, pode falar o que quiser. Essa moto aqui é um tesão surreal. Pegarei também na Ducati pra fazer teste aqui, vídeo pro canal. Se vocês mandarem vários comentários legais aqui no vídeo, comentam o que vocês estão achando desses vídeos aqui. Quais motos que vocês querem que eu teste. Urgente, porque eu vou começar a pegar as motos, mas eu quero muito comentário e muito like de vocês, beleza? Em nono lugar aqui, uma moto que eu já tive, Triumph Rocket 3. Essa moto é 2.500 cilindradas. Ou seja, ela é uma vez e meia, vezes... Ela é duas vezes e meia, essa lista aqui que eu falei, motos acima de mil cilindradas, né? Cara, já tive essa moto, tesão de moto. Me arrependo de ter vendido. Na época, paguei barato. Hoje, estão pedindo 140 nessa moto aqui. Eu acho linda, tesão, maravilhosa. O acabamento dessa moto, ela é perfeita. Eu tive ela e por incrível que pareça, ela é enorme, mas dá pra você passar num corredor com essa moto, velho. Muito mais, por exemplo, do que com a Harley, tá? Só pra vocês terem ideia. A Triumph, hoje, ela é a minha queridinha em termos de moto. O acabamento das Triumphs, os mínimos detalhes, a eletrônica dos caras, ela realmente, pelo preço que ela tá, ela supera demais, assim. Ela se supera em relação a outras motos. Essa moto parece ser cilindros, mas ela é 3. Sai 2.500 cilindradas, 22 quilos de torque, um rojão. Quando eu saia com isso aqui do pedágio, meu amigo sai da frente. E, em décimo e último lugar, aquela Big Trail que todo mundo gosta. Não tem como falar BMW R1250GS. Uma BMW GS Adventure Premium. Mano, eu acho o grafismo dessa moto linda. Eu acho esses protetores nela muito legais, esse estilo robozão que ela tem, todo mundo fala. Cara, eu gosto desse farol robótico que ela tem aqui na frente, as rodas douradas. Cara, a BMW, pra mim, acertou muito nessa moto. Só não acertou ainda porque, mano, no Brasil a gente tem muito bandido. Isso aqui é visado demais. Por mais, ó, se preparem que eu tô em breve pra lançar um negócio pra vocês, pra garantir o bem de vocês, tá? Um spoiler aqui só, que, meu, eu andei, eu tive uns bate-papos aí essa semana. Quero lançar pra vocês um negócio pra você garantir o seu bem. E cada vez mais você poder ter essas coisas no Brasil sem dor de cabeça, tá? E com preço acessível. Enfim, essa moto é um tesão, terei ainda, tá? Vou, ainda tem uma GS, independente de ter bandido ou não. É, cara, não quero saber, velho. Eu acho essa moto muito legal. Pra mim, a Big 3 hoje, que eu gostaria de testar realmente, é essa daqui. Bom, galera, se vocês quiserem aproveitar aqui agora pra ver uma lista e falar assim, Filipão, só moto cara. Quero gastar até 30 mil? Então, clica aqui e você vai ver motos pra comprar até 30 mil. Ô, bolinha pra se inscrever no canal. Tamo junto, é nóis.